Vamos falar de trânsito agora, pessoal. Mais uma vez acidente envolvendo moto, viu? Duas pessoas ficaram feridas em um acidente hoje pela manhã em Birigui. Tudo aconteceu depois que a motociclista tentou desviar de um cachorro. É isso mesmo, Jessica Tabas. Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, viu? Esse caso aconteceu hoje de manhã, como você disse, na Avenida Isaura Macarini Albani, no bairro Acapulco, em Birigui. A nossa equipe de reportagem esteve no local, né? E conversando ali com os policiais, eles informaram que uma mulher de 62 anos estava dirigindo uma moto com a neta de 14 anos na garupa. Elas estavam indo sentido bairro. Quando então um cachorro entrou em frente do veículo, para tentar desviá-las, acabaram aí caindo no asfalto e sofrendo esse acidente. Realmente foi um acidente que gerou um susto, né? Para essas duas pessoas e também para a família delas, né? Imediatamente o resgate chegou ao local e as duas foram levadas para o pronto-socorro municipal. Até as informações que a gente tem agora, Casa Grande, a mulher de 62 anos ainda continua no pronto-socorro municipal de Birigui, em estado de observação, porque ela está em estado grave. Essas são as informações que a gente tem até agora. Mas qualquer novidade ainda desse caso, a gente volta aqui para trazer todas as novidades. É com você aí no estúdio. A gente espera que ela se recupere bem, saia do estado grave, consiga a recuperação e receba alta logo, porque a situação mesmo, aparentemente, quem vê a moto não imagina o que aconteceu, né? Parece que foi um acidente pequeno, mas infelizmente aí a motociclista em estado grave. Jéssica, obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Bom dia para você.